Bate, bate, bate coração Meu voto já não é segredo Pra construir um novo estado Pra ser respeitado Eu digo sem medo Bate, bate, bate coração É 15 para a vida melhorar Porque Roraima muda com o trabalho, coração E com o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum Bate coração Oi, tum, que a Tereza vai vencer Oi, tum, tum, tum Bate coração É 15 pra mudança acontecer Tereza vai vencer